Em 2010 o hidrogênio vai estar, quando chegámos a 2010 dissemos em 2020 o hidrogênio vai estar. Era sempre um projeto que estava sempre permanentemente adiado. O topo da agenda estava dominado na altura, foi muito ainda pelos combustíveis sócios e depois pelas energias renováveis e só praticamente, eu diria, é seguir à Conferência de Paris que o hidrogênio ganha uma relevância grande e é assumido e aceito praticamente a nível global. Que neste momento a cadeia de valor do hidrogênio é uma cadeia de valor que parte de um processo produtivo que basicamente estamos a falar de eletrólise. A montante dessa eletrólise vão estar energias renováveis, solar ou eólico, que é a fonte primária. A partir daí temos água, que alimenta o eletrolisador que tem água e o resultado desse processo de eletrólise é a produção de hidrogênio e oxigênio e o hidrogênio é armazenado ou é injetado, neste caso, nas redes de gás natural, por exemplo, ou é armazenado sob a forma de energia, repetindo-me, se calhar de forma líquida ou é armazenado sob uma forma pressurizada e depois transportado. Eu devo dizer que eu não sei quais são, ainda não percebi, dos autores do Manifesto anti-hidrogênio, exatamente qual é o que é que eles defendem. À volta do hidrogênio aparecem duas ou três discursos que para mim não fazem, não são assim, muito consistentes. O hidrogênio tem uma razão de ser e a razão é, na prática, eu preciso de encontrar um vetor, preciso de resolver o problema climático. Respondendo agora a algumas das argumentações, o hidrogênio teve aqui uma vantagem, quer dizer, o período de 2000 a 2020 foi um período muito importante do ponto de vista da maturidade tecnológica do hidrogênio. E essa maturidade tecnológica foi atingida efetivamente. Agora temos realmente o problema do efeito de escala, temos que ganhar dimensão. E essa ganhar dimensão é importante a vários níveis, nomeadamente até pela questão económica. Hoje a tecnologia do hidrogênio, uma pilha de combustível, permite-me, é assegurada para um período de funcionamento, eu diria, na zona das 5 mil horas. 5 mil horas é dizer que eu tenho um motor que o pai vai fazer 250 mil quilómetros. A maturidade das tecnologias é associada. Agora, uma questão é dizer-me que eu produzo como, por exemplo, a Toyota estava a produzir, a primeira sua linha de produção foi produzir 3 mil veículos Mirai. Pronto, eles são feitos à mão, é um custo. Agora, tem a primeira fábrica que vão produzir 30 mil, já tem um outro custo. Agora, quando eles estiverem em uma fábrica como a Alta Europa, a produzir 200 mil, eu estou já num efeito de escala totalmente diferente. E é esse scale-up, esse efeito de escala que, atualmente, nós estamos, em termos comunitários, em termos sociais, se está a investir e não somos só nós, nós não estamos sozinhos. Hoje, isso já foi dito há dois anos, há três anos, pelo CEO, na altura da Toyota, que em 2025, um carro hidrogênio é um carro que será colocado num mercado, ao preço que estão hoje, os carros a diesel ou os carros a gasolina. Agora, que o projeto SINES nos vai permitir estar na linha da frente deste processo de transição energética, quer dizer, isto devemos, que é necessário, isso sem dúvida nenhuma, que quando o projeto SINES, seja na sua componente de exportação, seja na sua componente de consumo interno, vai ser realmente um projeto piloto que vai alavancar muito este processo de transição energética, onde a associação, acho que desempenhou um papel muito importante no ano passado, porque o governo, quando publicou uma primeira versão do programa do PNEC, Plano Nacional para Energia e Clima, e que saiu em junho, mais ou menos no ano passado, esse programa, que era o roteiro da naturalidade carbónica, que foi aprovado no ano passado, precisamente também em junho, que era este Plano Nacional de Energia e Clima, qualquer um deles praticamente ignorava o hidrogênio, e remetia o hidrogênio mais ou menos só para a entrada do hidrogênio no basquete energético para cerca de 2040, e num nicho de mercado muito específico, que era a parte dos transportes pesados. Na altura, nós tínhamos em paralelo realizado, utilizando as mesmas modulações, que estavam a ser o mesmo software de modelação que o governo estava a usar no roteiro nacional, no roteiro de neutralidade carbónica. E no PNEC, estávamos a terminar um estudo, que estava a ser conduzido pelo grupo da professora Júlia Seixas, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, onde, precisamente, analisámos quais eram as condições em que o hidrogênio poderia entrar no sistema energético. E chegámos a conclusões totalmente opostas àquelas que vinham expressas nesses dois documentos oficiais. Com base nesse estudo, isso deu-nos base para manifestarmos a nossa discordância das conclusões governamentais. Não teremos sido só nós, mas teremos sido um dos players que, nessa altura, se pronunciou negativamente sobre o facto do hidrogênio, não pondo em causa os objetivos de dizer que, concordando com os objetivos, o hidrogênio é fundamental para que estes objetivos sejam atingidos. É um discurso que é o nosso discurso. E é com satisfação que nós vimos. No final do ano, em dezembro, o governo vir anunciar que, afinal, ia rever o PNEC. Isso foi anunciado pelo secretário de Estado, João Galamba, num workshop organizado pela associação, precisamente para discutir as conclusões deste estudo que tínhamos encomendado à Faculdade de Ciências e Tecnologia. E, então, é o governo, em dezembro do ano passado, anuncia que vai rever o PNEC, que, efetivamente, fizeram essa revisão ainda até 30 de dezembro do ano passado, uma nova versão do PNEC, onde o hidrogênio já vem a aparecer com um vetor energético importante. E, depois, trabalho esse que, depois, deu origem à elaboração desta Estratégia Nacional do Hidrogênio, que foi publicada, se não estou a erro, a 13 ou 15 de agosto deste ano, onde o hidrogênio ganha relevância no sistema energético. Devo dizer que, pronto, isto foi uma mudança muito repentina que se passa entre o ano passado com a ignorância do hidrogênio para, passado um ano, de repente, Portugal aparecer como sendo um dos países pioneiros, um dos países que quer estar no portão da frente do hidrogênio. Neste momento, é evidente que a Estratégia da Associação tem que ser adaptada a um novo contexto. Até agora, o nosso contexto era colocar o hidrogênio na agenda. Já está. Estamos agora a posicionar a Associação para responder ao que são as questões que estão associadas à entrada do hidrogênio, efetivamente. Isso tem a ver com a regulamentação, tem a ver com a normalização, workshops... Nós estamos aí? Nós estamos aqui do clemenza? Nós estamos aqui do Москвô. damn cryptoz bem! Nós estamos aqui do ним. Nós estamos aqui.